O estado de greve deve continuar até a quinta-feira da próxima semana, quando os professores da rede municipal decidirão sobre a paralisação. Assim como os professores da rede estadual, os trabalhadores também querem que o piso nacional da categoria seja respeitado e que possam recebê-lo como salário inicial. O piso não é o total, o piso é o vencimento básico e ali vão vir as gratificações, as vantagens como toda carreira tem. Em Tubarão, os professores recebem desde 2009 o valor que somado os benefícios chega ao que deveria ser o piso nacional da categoria. A situação vivenciada pelos trabalhadores do município é hoje a mesma dos que passam os professores da rede estadual. Indignados com a situação, a classe promete paralisar se não tiver uma proposta o quanto antes. Mas na hora de implementar realmente a educação e valorizar quem está à frente da educação, que são os professores, eles não fazem. Um ofício vai ser encaminhado ao Poder Executivo nesta sexta-feira para que uma proposta seja apresentada em até uma semana. Enquanto isso, o sindicato busca a adesão do maior número de professores para o movimento, inclusive os que estão como temporários. Durante a assembleia foram debatidas formas de chamar a atenção do poder público e a conclusão foi de que este é o melhor momento para discutir os salários, aproveitando a greve dos professores da rede estadual. Nós queremos que a lei seja aplicada e que seja agilizado isso, que não demore tanto para que o professor realmente seja valorizado. Este é o momento, nós não podemos perder esse momento na história. É verdade. Obrigada. 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 Obrigado.